Talvez ele seja o maior símbolo da Jamaica. Usou o reggae para cantar a liberdade, a paz e o amor. Com o sucesso mundial, ele ajudou a divulgar um movimento religioso que nasceu aqui, o movimento Rastafari. Os Rastafaris buscam a simplicidade, a proximidade com a natureza e a elevação espiritual. O cumprimento Rastafari é simples. Eles desejam bênçãos e amor. Outra tradição do movimento Rastafari é o uso da ganja, que é como eles chamam a maconha aqui. A Bevelir sempre fuma um cigarro de maconha enquanto trabalha. Thank you so much. Ah, eu só faço coisa errada. Eu estou falando thank, eu queria cumprimentá-la, mas ela está explicando que aqui não se aperta as mãos. É assim. Na hora que nos despedimos, somos convidados a participar de um desses rituais. Só que participar significa também fumar o cachimbo gigante junto com os Rastafaris. E se t'abaste, dão de novo devolvete. Tito, dito, dito. Peneda. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri